Olá, o meu nome é Joana Dalkner e em representação do BNI e Platina, venho então anunciar que este ano nós vamos ter um evento solidário que visa apoiar uma instituição. Este ano vai ser o Passo Positivo, uma associação que visa apoiar famílias carenciadas e espero poder contar com todo o apoio dos nossos membros, com todas as participações possíveis para que o Passo Positivo consiga apoiar toda esta população e trazer sorrisos nestas crianças e apoiar todas estas famílias e que todas elas tenham um Natal muito feliz. Muito obrigada. Meu nome é Isabel e sou da associação Passo Positivo. A Passo Positivo nasceu em 2010 para fazer o que faz falta. É nosso objetivo com matar as lacunas de intervenção na área social e comunitária. A Passo tem três grandes projetos. O Vizinhos, para a prevenção de acidentes domésticos na casa das pessoas com incapacidade funcional, onde fazemos a atribuição de ajudas técnicas e adaptações domiciliárias para a sua incapacidade. O Projeto Humanitos, onde fazemos a formação e a capacitação de profissionais, voluntários, operacionais e dirigentes das associações e das várias coletividades, de ONGs de Portugal. Isto tudo para a área humanitária, a área social de intervenção. E o Banco de Fraudas, que é o nosso bebê, foi um dos primeiros projetos, foi o primeiro projeto a nascer na Passo Positivo e foi um projeto que nasceu pela necessidade das instituições. As instituições chegaram até nós e foram-nos pedindo fraudas. Assim nasceu o Banco de Fraudas. Chegamos atualmente a 34 instituições da grande área do Porto, Setúbal e Loures, e já temos pedidos também mais para o Sul de atribuição de fraudas. E temos fraudas do TZ, desde o prematur até ao XXL, até ao mais idoso. Portanto, o que nos interessa a nós é promover a higiene, o conforto e a segurança das pessoas, bebês e crianças e pessoas, com incontinência urinária e focal. Maior qualidade de vida, maior conforto, é esse o nosso principal objetivo. Para um bem de primeira necessidade e que faz muita falta, que são as fraudas. Como é que engariamos fundos? Através de várias atividades. Quer a venda de artigos de merchandising de artesanato feita pelos nossos voluntários, em campanhas de sensibilização em centros comerciais e outros, em atividades com dinâmicas de grupo também com senhos, juntando a questão da prevenção de acidentes e o exercício físico e a motivação para esta temática. Pelo número solidário, que temos disponível até ao próximo mês de janeiro de 2016. Campanhas nacionais, que fazemos todos os anos, no mês de janeiro e no mês de dezembro, para a engariação de fraudas. E como? As fraudas podem chegar a ter nós em género, propriamente nas fraudas, em que as pessoas compram os pacotes e nos fazem chegar. Ou então, fraudas que tenham em casa, porque o pé vai crescendo e vai deixando de utilizar, ou faz alergia a determinados pacotes e nós fazemos o reembalamento das fraudas que sobram, através da transferência bancária ou do nativo direito à nossa instituição. Todos somos voluntários, todos trabalhamos nisto por amor à causa, e é verdade, somos todos voluntários. E neste projeto, trabalhamos em todo o seu ciclo, desde a referenciação, à triagem, ao embalamento e à distribuição. A lógica do banco de fraudas é suplementar as necessidades urgentes de fraudas e não substituir a responsabilidade, que é dos pais, que é dos cuidadores informais. E sim, queremos rabinhos sequinhos, limpinhos e o máximo de conforto para os nossos bebês e para os nossos séniores. Para mais informação, podem consultar o nosso site da Passo Positivo ou visitar-nos também na página do Facebook. Obrigada!